Fala galera tudo bem com vocês vou estar limpando aqui a corrente da mobilete dá pra ver que aqui ainda tem a emenda original certo então é como limpar e lubrificar a corrente da mobilete. Primeiro vou estar limpando aqui eu vou usar gasolina tá tá limpando senão não vai dar pra tirar essa trava aqui só isso nada mais depois você limpar a corrente da moto da mobilete não precisa limpar novo então é só você limpar uma vez depois que praticamente só passar a hora de vez em quando só fazendo assim assim vai limpando direitinho com o tempo lógico demora mas dá pra limpar aqui eu estou limpando somente a trava vou usar uma chave uma coisa para te auxiliar a estar mexendo por exemplo aqui ó uma chave tipo essa vou estar tirando um pouquinho da sujeira e tudo mais assim acredite se essa corrente não está tão suja quanto a de lá certo o que que eu vou fazer para me soltar eu vou usar um alicate tá eu vou tá aqui ó tem abertura aqui dessa trava aqui ó tá eu vou limpar aqui lógico aqui eu vou apoiar do lado assim e aqui no eu vou fazer uma coisa e depois de cá é difícil não vai fazer mas assim eu tô vendo saiu aqui ó espero que tenha filmado bom vamos lá tá aqui a travinha a porção dela é essa é assim que tem que ficar na corrente da mobilete da moto e tudo mais certo para não sair você monta assim vamos lá essas peças você pode limpar do jeito põe em cima do pano limpando assim um pincel que eu acho até mais fácil em alguns casos e ou colocar dentro da própria coisa ali ó ali certo também dá no mesmo muda muita coisa eu vou primeiro tirar a sujeira assim e depois fazer do outro jeito e colocar dentro do outro jeito tá pronto saiu direto aqui ó certo agora aqui só você puxar essa trava pra lá ó mas não pode tá aqui tem que girar a roda da mobilete uh vai para a área livre você empurra aqui a mão mesmo pode ser o suporte está guardado ali se não pegava agora ficou um pouco difícil vou tirar aqui aí volto mesmo só pro chato né com a mão ó peraí aí eu pus aqui na parte de baixo e tirei a travinha certo super fácil E aqui a corrente agora eu vou pôr aqui, então tá limpando, aí eu vou tremeçando aqui ó, como você vai fazer pra botar, assim, só põe, só põe e joga um pouquinho de gasolina, certo? Vai jogando e vai limpando, aí você sacoalha assim, o gelo já vai também, ó, tá vendo? Depois passa um pincel, uma escova de dente que você tiver aí usada, velha, e isso é só pra limpar. Já limpei do lado alto, eu tô limpando assim, e vou esticar ela no esponho daqui. Tá aqui a corrente, já limpei, tá, dá pra ver que tá muito limpo, batiu prata, novinho, tanto que essa corrente, ela tem a marca dela aqui, eu acho, é, ó, aqui ó. Certo? Certo? Se quer, tipo, deve ser essa corrente pra qual tipo de cor ou pinhão é feita. Tá aqui, tirei a corrente, já limpei aqui, ó, bem com gasolina mesmo, certo? Já limpei ali também, e aqui ó, pôs no sol pra secar, deixar aí por 24 horas. A corrente da mobilete tá aqui, deixei secar de novo, coloquei por volta de 9 horas da manhã, não lembro muito bem, pode ser 10 horas, não sei, mas pegando o sol e um pouco de vento, ó, tá aqui, vou tirar, certo? Vou colocar aqui na rampa de casa, tá? Na verdade, não vou colocar na rampa, senão vai acabar sujando de novo. É, eu vou colocar no pano, guardar, pra acabar de secar, e à tarde eu mostro pra vocês aí colocando o óleo corretamente, da forma que você tem que colocar, certo? Sempre coloca primeiro na moto, na mobilete, e depois você vai colocar o óleo aí corretamente, tá? Ah, ficou muito boa a corrente. Eu nem achei as cobridentes que eu uso aqui pra não fazer a limpeza, mas depois eu vou voltar a fazer com vocês, vou estar montando aqui hoje a corrente aqui na mobilete, certo? Ah, eu vou estar finalizando, né? Tudo mais, né? Vamos lá. É, aqui eu já desmontei, tirei essa trava aqui, tirei ela, tá? Eu vou estar passando aqui, tá? Tá? Pra pôr na mobilete. Só você pôr assim, o mais fácil é tentar colocar lá, tá? Mas sempre passa aqui também, porque aqui fica livre, fica mais fácil. Então você vem assim, tá? Ou como for mais fácil pra você, assim que faz. Tá? E vai passando, eu vou passar aqui, a hora que chegar lá eu mostro como passa lá. É, pra passar ali, eu vou mostrar pra vocês como que você faz. Pra passar ali, ó, você pode usar um pincel ou fazer assim, ó. Com o dedo, aí você chega ali, ó, com a mão. Você pode, talvez pode ficar aqui, mas por cima aqui você consegue, ó. Por cima aqui. Você põe lá, ó. Olha lá, encaixou. Só de você girar, polir e pronto. Aí a gente passa aqui por cima, ó. Tá? Aí você vai girando e vai puxando, normal. Vai puxando. Aqui eu vou colocar a trava. É só pegar essa trava aqui. Encaixar de cá primeiro, ou tanto faz aí. Encaixa. E vem ali e encaixa facilmente, assim. Certo? Normal. Aqui você tem que girar a roda da mobilete pra trás, tá? Pra ele ficar mais fácil pra encaixar. Encaixa aqui. Normal que... Montou isso. Essa parte plana é pra lá. E a parte arredondada... A parte plana é em direção à corrente. E ela fica com essa marca aqui, tá? Que é aquela marca que tem lá. E essa parte é assim, ó. Certo? Dá pra ver aqui que tá até marcado como era a trava. Tá? Então, no caso, a trava era assim, ó. Tá? Então era assim, eu acho. Se encaixa isso aqui. E vem com a trava. Do jeito que eu falei, ó. Mesma coisa. Tá? Você pega e encaixa ela aqui. Deixa eu ver, né? Tem que ficar... Então é assim. Só, só... É assim. Aqui você pode empurrar com a mão. Ou usar isso aqui. Que eu acho que é mais fácil. Segura aqui. Pronto. Tá montado. Agora é só passar o óleo. Que é o óleo do câmbio do Fusca. Tá? Que eu tô usando aqui. Tá. Vamos lá. Como você faz? Você vai aplicando o óleo normalmente. Você pode usar um pincel, assim, uma coisa. Eu vou só colocar assim mesmo. Aí eu vou terminar de aplicar e já mostro pra vocês. Pode pausar. A óleo aqui continuar passando. Eu sempre faço assim. Por exemplo, aqui em cima, né? Se eu fosse passar, eu ia colocar o óleo normalmente. Tá? Ia passar o pincel. Eu já tenho um pincel aqui. Eu já até limpei ele, né? Tá? Aí você vem passando assim, tá? Mas como eu gosto de passar aqui, ó. Eu passo o óleo. E passo um pouquinho no pincel. Bom, eu vou tá passando aqui o pincel, certo? Basicamente é só você aplicar assim, dessa forma. Tá? Você sempre coloca aí numa garrafa. Uma coisa pra facilitar pra você, tá certo? Vou passar aqui, tá? Do outro lado aqui também agora. Mas primeiro você passa aqui, por exemplo. Marca um ponto. Por exemplo, na parte de dentro da corrente. Tá? É. Aí você vai aplicando, né? Basicamente é recomendado qual tipo de óleo aqui mesmo? Óleo 90. Óleo 90? É. Tá. E depois, quando você aplicar na parte de dentro da corrente da moto, da mobilete, você vai aplicar na parte de fora da corrente, certo? Do mesmo jeito, tá? Depois na lateral e depois do outro lado. Simples assim. Super fácil. O que você recomenda aí quanto a limpeza da corrente? Ah, sim. É. Bom, eu acho assim que agora do jeito que você tá mantendo aí assim, é só mesmo, de vez em quando colocar um óleo novo, né? Assim, pra refazer ali a lubrificação. Mas quando ela, por exemplo, a pessoa compra, a moto ela vem, ela tá com a corrente muito suja, é bom fazer igual você explicou que é lavar ela direitinho, fazer todo esse serviço aí assim, de limpar, pra lubrificar. Aí depois que ela já tá limpa desse jeito aí, é só manter a lubrificada, né? É uma boa ideia. Então é isso. Basicamente é super simples, é... Ah, é. Usar o novo óleo do câmbio do Fusca, né? E é simples assim. Você faz, vai passando assim, dedica o seu tempo, que essa corrente vai durar muito mais na sua moto, na sua mobilete. Sempre passar assim, passar bastante, tá? Ah, mas eu coloquei óleo demais na corrente da moto. Tanto faz. Depois, você pode passar um paninho pra tirar, mas conforme vai andando, também vai saindo, mas você sempre passa um dia antes de sair. E além disso, ela ajuda a ter um desgaste menor, por exemplo, na coroa, no pinhão, né? Ah, é isso. É muito importante. E sempre depois que você andar, aí você dá um tempinho e passa mais um pouquinho depois de uma semana, ou seis dias, três dias no máximo. Certo. Então é isso. Basicamente é isso. Se você gostou, né? Tá aí. É uma dica. Muito boa. É isso mesmo. É. Eu acredito que é isso mesmo. É. É, vai ficar muito bom. Cachorro de bala. Vamos lá. Eu coloquei no seu... Tá bem melhor. Colocando aí na corrente da moto. Também se você quiser colocar no carro, na porta do carro, foi mais fácil você arranjar uma garrafa. Que facilita aí pra você estar colocando óleo na hora, entendeu? Certo? Então é simples. É coisa prática. É um jeito. Você tá reciclando que tá usando uma dica pra facilitar o seu trabalho. É isso mesmo, né? Se você trabalha na oficina também, vale muito a pena você fazer isso. Principalmente se você mexe com o carro ou moto. Ajuda bastante e é muito bom. Além de você estar reciclando, né? Não vai ser jogado fora. Você não vai jogar garrafa no nicho, certo? Você vai reciclar e vai estar reutilizando ele. A hora que eu terminar, eu volto aqui com a corrente 100% feita. Aí depois eu faço aqui, por cima aqui. Entendeu? A hora que eu terminar a corrente, eu marco um ponto e faço. Só isso. Obrigado. Bom, eu tô terminando aqui, ó. Acabei de passar aqui. Eu tava fazendo assim. Eu ponho óleo e vou passando aqui, ó. Assim, suavemente. Marquei um ponto. Fiz isso aí. 100% ó. Não limpa. E a corrente da mobilidade tá lubrificada. Agora eu vou fazer de lá, que é de lá tá parecendo óleo. A como tá de lá. Tá tipo uma peça só, ó. Essa vai demorar um pouquinho mais tempo pra limpar, porque tá muito, ó. Muito suja. Ó lá. Olha. Muita terra. A pessoa não limpava, entendeu? Esse é o problema. Se você tem uma mobilete ali, ó. Tá parecendo que não tem nada aqui. Ó. Filma aqui pra você ver. Olha lá como tá, tá tipo... Não tem, você não vê a peça praticamente da... É, ué. O pino aqui, da trava. É. Então é isso. Sempre limpar, fazer a manutenção aqui, ajuda a funcionar bem. Se você gostou, se inscreve, puxa o partilho, até o próximo vídeo. Falou aí. Tchau.